Vardelino Acris, PSDB, São Paulo, Washington Reis, PSDB, Washington Reis é do bloco do PMDB, Fernão Jordão, um minuto. Obrigado, Presidente Edson. Presidente, nós tivemos uma audiência hoje pela manhã na Comissão de Saúde, Seguridade e Família com a presença da senhora Maria Lúcia Fatorelli, que é uma estudiosa da dívida dos países, da dívida externa e interna do Brasil, fez parte da renegociação e do estudo da dívida da Grécia e do Equador, mostrou como o Equador inverteu a coluna fazendo uma aplicação muito mais de recursos para a sua população do que fazendo, destinando recursos para o pagamento da dívida externa e mostrou que a dívida externa não é a que nós temos hoje, hoje atingindo mais de 50% de toda a riqueza que nós produzimos nesse país, é para pagar a dívida externa. Então, se nós não tivermos uma mudança, uma auditoria, um estudo, para que nós possamos diminuir o recurso que vai para os bancos, que é o grande ganhador nesse processo... Só para terminar, o Brasil está quebrado, mas os bancos têm o maior lucro da história do país, nós não podemos continuar uma nação desse jeito, pega o dinheiro, entrega para o sistema bancário, tira benefício social, recria a CPMF, que é o que a presidente quer e não vai conseguir, enfim, revisão da dívida é fundamental para a gente entrar no novo patamar de benefícios sociais para o nosso povo.